A Praia Estava Deserta Pegue na esteira o seu chapéu Vamos para a praia do sol já vem Pegue na esteira o seu chapéu Vamos para a praia do sol já vem A Praia Estava Deserta O sol surgiu lá no céu E eu contente cantava pra você Maria Isabel A Praia Estava Deserta O sol surgiu lá no céu E eu contente cantava pra você Maria Isabel Pegue na esteira o seu chapéu Vamos para a praia do sol já vem Pegue na esteira o seu chapéu Vamos para a praia do sol já vem Peri-peri-peri-pa-pa-pam-pam A Praia Estava Deserta O sol surgiu lá no céu E eu contente cantava pra você Maria Isabel A Praia Estava Deserta A Praia Estava Deserta O sol surgiu lá no céu E eu contente cantava pra você Maria Isabel Pegue na esteira o seu chapéu Vamos para a praia do sol já vem Pegue na esteira o seu chapéu Vamos para a praia do sol já vem Peri-peri-peri-peri-pa-pam-pam Peri-peri-peri-pa-pam-pam 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 Peri-peri-peri-pa-pam-pam-pam Obrigado.